Uma tentativa de furto a um caixa eletrônico danificou uma agência bancária na Avenida Engenheiro Roberto Zúculo, na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo, por volta de 5 e 10 da manhã dessa quarta-feira. Segundo as informações da polícia, seis pessoas participaram dessa ação. O caixa, que fica no primeiro andar de um centro comercial, ficou com marcas de tiros, mas não se sabe se o dinheiro chegou a ser levado. E ainda falando sobre esse crime, o DEIC prendeu três suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em explosões de caixas eletrônicos, mas no litoral paulista. A informação em áudio e vídeo do repórter Vitor Moraes. Três homens foram presos no Guarujá, litoral de São Paulo, suspeitos de formarem uma quadrilha especializada em explodir e roubar caixas eletrônicos na região da Baixada Santista. Uma equipe do DEIC estava na cola dos criminosos desde o final do ano passado. Duas pistolas e um fuzil foram apreendidos, além de um veículo roubado, usado para eventuais fugas. O delegado do DEIC, Pedro Ivo Correia, explica como a operação foi realizada. Nós seguimos uma linha investigativa. Temos uma equipe muito boa, uma equipe bastante competente. E eles passaram a empreender dirigências de campo na região do litoral ali e conseguiram identificar o imóvel onde eles se encontravam. Passaram a estudar o imóvel e montaram uma vigilância mesmo, um serviço de vigilância no imóvel. E percebendo a movimentação atípica, eles realizaram a abordagem. A maioria dos casos não se consumam, são tentativas. Muito pelo equipamento utilizado pelas instituições bancárias. Eles têm investido na manutenção do equipamento. Principalmente porque a quantidade de dinheiro que ficam nos caixas eletrônicos, ela vem diminuindo. Então acaba deixando de ser algo lucrativo para as quadrilhas. A Polícia Civil ainda investiga a participação de outros integrantes da quadrilha que atuava no Guarujá, no litoral de São Paulo. O DEIC estava investigando essa quadrilha desde o final do ano passado. Esses criminosos que foram presos fazem parte da contenção do crime, que é quando eles ficam do lado de fora esperando a ação da quadrilha para então, se necessário, trocar tiro com a polícia. Os ataques a bancos e caixas eletrônicos atingiram ao longo dos últimos três anos, 336 cidades de São Paulo, o que equivale a praticamente metade do estado. Apesar do número de crimes ainda estar abaixo do patamar elevado de 2015, os dados indicam que os casos vêm aumentando em 2018. Nos dois primeiros meses, os registros somados de roubos e furtos tentados e consumados a instituições financeiras e terminais bancários eletrônicos foram 10,5% mais altos do que igual período do ano passado, chegando a 84. O uso de explosivos, marca dos ataques, também se tornou mais frequente. Esses números são da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.